P1, chamando Teanus para reconhecimento de origens, atenção para chamadas em Portal Vórtex Semente das Estrelas. Aterragens autorizados por Eu Maior, aterragens experimentais iniciadas. Sintonias maiores são solicitadas para que pacotes ideais sejam entregues. Zerui, protocolos maiores são entregues para ampliações, próximo, reverberação. Adamantinos, iniciando download para Terranos, sinfonias de Mozart mais rápida absorção. Menli, a maga incompreendida em manobras internas, atenção PVSE. Primeiros estágios de intensas liberações de buffers iniciados. Intensiva em zonas específicas, 29% não regressivo. Reverberação terrana através de cantos celestes, 36% não regressivo. Amunahá, Ramiá, Manifestados. Ancoragem de projetores iniciada, 37% não regressivo. Repulso de avatares em PVSE iniciado. Reverberação iniciada, 26% não regressivo. Equilíbrio global, MD e FD em andamento. Descargas na grade por aqueles reprogramadores garantem efeito máximo. Temporariamente, fim da transmissão. Play a de zoom, estabelecendo padrões metatrônicos. Regressivo. 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 Legenda por Sônia Ruberti